Então você tem altos níveis de triglicérides no sangue? Ter esses valores elevados pode ser o resultado de muitas condições de saúde como obesidade, diabetes ou problemas renais. Mas o que significa ter a elevação desse componente no sangue? Pode ser curado naturalmente? No vídeo de hoje quero falar sobre como diminuir seus níveis de triglicérides naturalmente antes que seja tarde demais. Um cordial saludo a todos, fala Dr. Augusto, naturópata, acupunturista, médico convencional e fundador de doutorlandivar.com. Neste canal como médico convencional trato meus pacientes através da medicina natural, a homeopatia e acupuntura antes de recorrer a drogas farmacêuticas. Portanto se você é novo no canal, considere se inscrever e pressione o sininho aqui embaixo para receber notificações e ser o primeiro em assistir um novo vídeo. Se precisa de uma consulta online ou suplementos de qualidade para a sua doença, visite doutorlandivar.com. E fica até o final do vídeo onde vou revelar dicas e links a vídeos relacionados com este tema. Então o que são os triglicérides? Os triglicérides são uma medida importante de saúde do coração, mas eles são a fonte de energia mais comum que o corpo tem e que podem ser consumidos na dieta ou produzidos pelo próprio organismo. Os triglicérides normalmente circulam na corrente sanguínea para fornecer energia a todas as células do corpo. E se não for usado, são armazenados como gordura. Agora, se houver níveis altos de triglicérides no sangue, elevam o risco de obesidade, doenças cardíacas e também podem ser indicativos de certas condições de saúde, como por exemplo diabetes tipo 2, hipotiroidismo, doença renal e outras. Então hoje eu quero falar sobre como diminuir seus níveis de triglicérides naturalmente antes que seja tarde demais. Antes de começarmos, eu gostaria de mencionar os níveis normais para termos uma referência. Isso é muito importante porque níveis extremamente altos, mais de mil, podem causar sérios problemas de saúde, como a pancreatite, que pode chegar a ser fatal. Devemos procurar ter triglicérides abaixo de 150mg por decilitro e um qualquer valor acima de 200 já é considerado uma concentração alta. Então vamos nos mergulhar no tratamento. Vou tentar ser o mais conciso possível, dividindo esse tratamento em duas partes. Em cada segmento falarei sobre uma causa e o seu tratamento respectivo. Porém, é importante considerá-lo como um todo, porque cada segmento é complemento do outro. Parte 1. Fatores de risco Número 1. Sobrepeso Não é uma surpresa que o sobrepeso seja um fator de risco muito importante. E se pensarmos nisso por um momento, os triglicérides são uma das fontes de energia mais acessíveis que o corpo tem e quando não são usadas, o corpo então almacena aquela energia em gordura. O problema com essa economia é que o corpo nos faz ganhar peso, reduzindo a chance de ter uma boa saúde. Então a minha recomendação com essa parte do tratamento é perder peso. Muito importante para diminuir os níveis de triglicérides. Número 2. Sedentarismo Ter um estilo de vida sedentário é outro fator de risco muito importante. E mais uma vez, a mesma regra se aplica aqui. Então triglicérides são a fonte de energia mais acessível que tem o corpo. E se você não está queimando esses componentes no sangue, além do mais, está consumindo alimentos que tem um alto índice de calorias, o corpo necessariamente acumula aquela energia. Então mantenha-se ativo. Faça algum exercício. E se você tem um trabalho, por exemplo, que exige estar sentado o tempo todo, como estar sentado frente a um computador o dia inteiro, faça pequenas pausas durante o dia e movimente-se, dando o corpo a oportunidade de queimar aquela gordura e aquela energia. Número 3. O álcool Incrivelmente, mesmo pequenas quantidades de álcool podem causar grandes picos nos níveis de triglicérides. Isso obviamente não é surpresa. Não vamos esquecer que o álcool é rapidamente transformado pelo fígado em açúcar ou energia que o corpo possa usar. Então o que eu sugiro fazer é limitar aquela ingesta de álcool ao máximo. Número 4. Hipotiroidismo O hipotiroidismo também é um fator de risco muito comum para os altos níveis de triglicérides no corpo. Veja, sua tiroide controla toda a energia que cada célula vai queimar no corpo. Então as hormonas tiroideas controlam quanta atividade elas devem exercer. E desde o primeiro cabelo da cabeça até a última unha, a tiroide tem o seu efeito. Se a função da sua tiroide é baixa, os hormônios T3 e T4 estão diminuídos, vai diminuir a sua queima de energia. O hipotiroidismo, então, pode, por exemplo, fazer com que você ganhe peso, perca cabelo e tenha uma digestão lenta. Então, se está com altos níveis de triglicérides, o hipotiroidismo tem que se considerar. O que recomendo fazer é tomar algum suplemento que contenha alga marinha e que elas contêm iodo e assim ajudam a corrigir um pouco o problema. Por exemplo, o kelpo ou o bladderwrack pode-se tomar uma pílula por dia. Número 5. As doenças Outros fatores de risco que são importantes a serem considerados são a diabetes e a pressão alta. A melhor coisa que pode-se fazer neste caso, se você tem essas doenças ou essas condições, é tratar a causa. Só então será capaz de diminuir aqueles níveis de triglicerídeos no sangue. Logo após esse vídeo, dê uma olhada nesses outros vídeos sobre o assunto. Parte 2. O tratamento natural. Número 1. Os alimentos que devem se consumir. Existem muitos alimentos que ajudam a tratar os níveis elevados de triglicérides. Então sugiro incluir na lista os alimentos na sua dieta que garantem um melhor efeito. Azeite de oliva. Este óleo está cheio de gorduras saudáveis que ajudam a diminuir os níveis de triglicérides e melhoram a saúde do coração. Legumes. Os vegetais são alimentos ricos em nutrientes, vitaminas e minerais, incluso fibra e baixos em calorias. Então não é de surpreender que os estudos descobrem que comer mais vegetais está ligado a níveis mais baixos de colesterol ou triglicérides. Nozes. As nozes são ricas em fibras e gorduras saudáveis. Uma revisão de 25 estudos mostrou que a ingesta de nozes estava associada a níveis mais baixos de triglicérides no sangue. As sementes. As sementes que diminuem os níveis de colesterol e triglicérides incluem as sementes de linhaça e abóbora. Os dois são excelentes. O peixe. Os peixes gordurosos, especialmente o salmão, está cheio de ômega 3. E estes também ajudam a diminuir os níveis de triglicérides e aliviam a inflamação, melhorando a saúde do coração. E de fato, o olho de peixe, o ômega 3, probou ser quase tão eficaz quanto os medicamentos. A cúrcuma. Graças à presença de um composto poderoso chamado curcumina, a cúrcuma tem uma grande capacidade em diminuir o colesterol total e os triglicérides no sangue. O alho. O alho também é bem conhecido por diminuir a pressão arterial e as pesquisas também mostram que o alho pode ser benéfico para diminuir os níveis de colesterol e triglicérides. De acordo com uma revisão de 39 estudos, consumir alho regularmente durante dois meses diminui os níveis de colesterol e reduzem os riscos de doenças cardíacas. Número 2. Alimentos que devem se evitar. Não podemos esquecer da importância em evitar consumir certos alimentos que aumentam os níveis de triglicérides. Então, concentre-se em remover aqueles alimentos. Isso aqui é muito importante. O açúcar e carboidratos refinados. Consumir muito açúcar e carboidratos refinados também é a pior maneira de tratar essa condição. Remova esses alimentos imediatamente. Tente diminuir o consumo de açúcar e carboidratos como o pão, o trigo, tanto quanto seja possível. O álcool. Beber uma taça de vinho tinto ao dia pode ser até benéfico para a saúde do coração. Mas beber pesado pode ter efeitos prejudiciais. Então, mantenha aquele consumo de álcool moderado limitando-se a uma taça por dia. Gorduras trans. As gorduras trans encontram-se nos alimentos processados e produtos embalados. E essas gorduras aumentam os níveis e aumentam o risco das doenças cardíacas coronárias. Então, deixe de lado aquelas gorduras não saudáveis e minimizem a ingesta dos alimentos processados. E insisto mais uma vez, remova os alimentos que não prestam. Número 3. Os suplementos. Esta é a minha parte favorita do tratamento. Os suplementos ajudam enormemente na redução do colesterol e alguns deles podem até fazer um melhor trabalho do que a medicina convencional. Olho de peixe. O olho de peixe pode ser extremamente benéfico se tiver dificuldade em consumir, por exemplo, peixe em casa. O olho de peixe em cápsulas é muito eficaz para diminuir os níveis de colesterol e triglicerídeos. Pode tomar 1 grama a 2 gramas por dia. Ácido lipoico. Os pesquisadores descobriram que a suplementação com ácido lipoico diminui também os triglicerídeos na corrente sanguínea depois de comer. Em um estudo publicado em Archives of Biochemistry and Biophysics nos Estados Unidos, os pesquisadores descobriram que os ratos de laboratórios tratados com ácido lipoico diminuíram grandemente os níveis desses marcadores em sangue. Niacina. A niacina, também conhecida como a vitamina B3, é comumente usada no tratamento do colesterol alto. De fato, a niacina reduz os triglicérides e reduz os níveis de colesterol LDL. Então pode tomar 1.000 miligramas diariamente. Agora, olho. Se você tem algum problema de fígado, não tome niacina, porque pode produzir uma toxicidade hepática ao longo prazo. E o alho. O alho é óptimo para as pessoas que sofrem de hipertensão em níveis elevados de colesterol ou triglicérides. E ajude o canal dando um like neste vídeo e compartilhando com seus amigos e familiares para eles estarem sabendo do tema. Se tem alguma dúvida, deixe seu comentário aqui abaixo que eu responderei com gosto. E se precisa de suplementos de qualidade ou uma consulta online, visite drlandivar.com E aqui eu deixo outros vídeos relacionados com o tema. Você encontrará informação valiosa que pode ajudar a prevenir um problema sério de saúde no futuro. Obrigado por assistir, gente. E até mais. Obrigado por assistir, gente.